E um dos modelos mais famosos de motocicletas de todo o mundo acaba de aderir à tendência da eletrificação. Vamos conhecer. A Kawasaki Ninja, uma das linhas de motocicletas esportivas mais populares do planeta, está ganhando uma versão elétrica que deve chegar ao mercado no ano que vem. Essa expectativa foi reforçada em uma apresentação recente da marca em uma feira anual do segmento na Itália. No evento, um modelo elétrico da Kawasaki Z também deu as caras, mas não houve muitos detalhes técnicos das motocicletas sendo revelados. Do pouco que a empresa citou nesse sentido, temos que ambas as motos vão receber duas baterias removíveis de 12 kg, com capacidade de apenas 3 kWh. Aparentemente, isso vai contra o perfil esportivo da Ninja, já que apenas motos de baixo custo e scooters oferecem tão pouca capacidade. Outra informação não favoreceu a parte de desempenho das Kawasaki elétricas. A potência é de 11 kW. Isso é algo equivalente a uma moto de 125 cilindradas movida a gasolina. Na feira, a Kawasaki também adiantou que a elétrica Ninja não deve ultrapassar 75 km de autonomia na cidade, rodando bem menos que isso em velocidades mais altas. A princípio, os modelos vão ser vendidos na Europa, na categoria A1 de carteira de habilitação por lá. Essa é a faixa onde se encontram as motocicletas pequenas. Os preços das motos ainda não foram revelados. E a scooter que vocês vão conhecer agora traz uma proposta interessante. Além de ser elétrica, ela também oferece a possibilidade de troca de bateria de maneira super fácil. Vamos conferir. Na feira anual de motocicletas que está acontecendo na Itália esta semana, a Honda apresentou um novo modelo de duas rodas, a EM1. Esse nome vem do termo Electric Moped, que em português significa ciclomotor elétrico. Nesse sentido, estamos falando de uma scooter movida a eletricidade, que foi criada com um design bem minimalista pela marca japonesa. A ideia é oferecer uma opção de motocicleta de baixo custo para o público mais jovem, tendo como foco trajetos de curta distância em ambientes urbanos. A EM1 tem um piso plano e oferece um espaço interessante para as pernas do condutor. Na traseira, um dos destaques fica por conta de um espaço de armazenamento abaixo do assento. Por ora, a Honda não trouxe detalhes sobre as especificações da scooter. O que se sabe é que o modelo é alimentado por uma bateria removível, chamada Mobile Power Pack, desenvolvida pela própria Honda. Ela pode ser carregada basicamente em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Cada carga oferece autonomia estimada de 40 quilômetros. A EM1 deve chegar primeiro ao mercado europeu, com possibilidade de lançamentos em outros países. O preço final não foi revelado e a estreia está marcada para meados do ano que vem.